Vamos dançar então! Vamos dançar então! Eu sou do lado preto, seu talo de suruba Tchai com a sala da lavoura Ainda é uma comissão Ô Manoel, olha aqui como eu estou Quando eu imagino que eu moro em seu somente Uma dessa minha honra, um meu arpão E eu sempre sou antes de ter doido Ô Maria, eu sou Maria defensor Eu te levo, não se dá pra amanhã Eu te levo, não se dá pra amanhã Eu te levo, não se dá pra amanhã Só agora eu vi, eu tô vendo Você é uma comissão E eu sempre sou de ninguém Já agora eu vi, eu tô vendo Eu sou do lado preto, sua cara de surpresa Tchai com a sala da lavoura Mas eu não sou de vida Eu não sou de vida Eu não sou de vida Ô Maria, eu sou do lado preto Eu não sou de vida E eu vou para uma vida. Ai, como dói Agora com certeza que você quer ganhar um CD